E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bronto Batista, eu vim aqui ó, na Zona Sul de São Paulo, eu vim aqui, não chego de lá Vai mostrar pra vocês o poder de chegar de lá, né? E ó que bacana pessoal, aqui todo domingo é desse jeito aqui, ó lá, ó que bacana assim ó E é o seguinte, se você estiver em casa aí e quiser comprar seu frango também, tá pessoal, final de semana, tá? Você pode dar uma passadinha aqui ó, e vindo aqui, faz igual meus parceiros aqui ó, já vai pegando seu frango aqui ó, bem legal E ó, a gente também assiste pelo iFood também, tá? Bem bacana aqui ó O telefone já tá na descrição do vídeo, tá? Você pode pegar aí ó, e aqui também tem padaria também Então, padaria também temos aqui ó, bem legal, aí a gente pega assim, pera aí, a gente tem padaria aqui também, tá pessoal? E tem essa rapaziada da hora aqui ó, essa rapaziada que perdeu de novo, né? Não, hoje, só hoje, só hoje, só hoje Como é que eu vou arrumar um padrão assim pra você? Hoje, hoje, aqui de hoje Viva aqui o padeiro, ó, o padeiro queima o rosto Olha lá, estamos juntos, pensa aí pessoal, vamos lá, deixa eu ver aqui ó, galera Falou pessoal, se você não vir, então você não vai, tá?